Olá, para intensificar a fiscalização e reprimir crimes nas chamadas águas jurisdicionais brasileiras, foi deflagrada a Operação Amazônia Azul. Outro objetivo é preparar a Força Naval para a Copa do Mundo de 2014. É a maior concentração de tropas numa ação do tipo em águas brasileiras, tanto em mar aberto quanto nos rios do interior do país. Cerca de 30 mil militares, 60 navios, 15 aeronaves e diversas embarcações das capitanias dos portos foram direcionadas para a Amazônia Azul. Veja como foi a divulgação da Operação pela Marinha realizada em Brasília. Nós pretendemos fazer uma rápida apresentação sobre a nossa Operação Amazônia Azul 2014. Essa operação está sendo realizada em todo o território nacional pela Marinha do Brasil, no período de 17 a 22, nesta semana, e coordenada pelo comandante de operações navais, pelo comando de operações navais no Rio de Janeiro, com a finalidade, com objetivos principais de intensificar a fiscalização do cumprimento de leis e regulamentos no aquaviários e reprimir ilícitos de toda a ordem nas AJB, nas águas judicionais brasileiras. Também estamos utilizando essa operação para os primeiros treinamentos para visando a nossa atuação aqui em Brasília para a Copa do Mundo. Bom, nós estamos empregando simultaneamente em todo o território nacional cerca de 30 mil militares, 60 navios e embarcações, 15 aeronaves que estão fazendo, intensificando as ações que já realizamos normalmente, mas de uma maneira mais intensa, mais pontual em diversos, em todo o litoral brasileiro e nos principais rios, lagos e represas no interior do Brasil. Aqui nós temos uma pequena demonstração dos meios disponíveis, além dos meios da Marinha do Brasil, que eu já mencionei, nós temos a participação da Força Aérea Brasileira, com esquadronas de patrulha marítima, diversas agências do governo, Receita Federal, Polícia Federal, IBAMA, agências de meio ambiente em diversos estados e municípios, polícias militares e civis também de diversos estados e municípios, assim como a Petrobras e a Transpetro. Aqui, no Distrito Federal, nós estamos, e na área do Comando do Sétimo Distrito, que eu já vou mostrar para vocês, qual é essa área, nós estamos trabalhando diretamente com o IBAMA, com as polícias militares, com as prefeituras e com os bombeiros militares dos municípios e estados com os quais temos contato. Isso aqui é uma amostra de todos esses pontos ao longo da costa e ao longo dos rios, são pontos onde existem meios da Marinha do Brasil fazendo essa atividade, desenvolvendo essa operação. Então, é apenas para dar uma ideia geral de que, realmente, a operação está se desenvolvendo ao longo de toda a costa, ao longo do rio Amazonas, ao longo dos rios Tocantins e Araguaia, aqui no nosso caso, e diversas, o rio Paraguai também, e diversas outras localidades. Próximo, por favor. Aqui, nós podemos ver, nessa tela, os nossos meios desdobrados, depois eu vou mostrar com mais detalhes. Vamos lá. Essa é a nossa região de atuação do Comando do 7º Distrito Naval, que pega os estados de Tocantins e Goiás, o sul do Maranhão, um pedaço do sul do Maranhão e do Pará, e também pequenas porções do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Esses são os dois rios principais da região, o Tocantins e o Araguaia, onde nós temos intensa atividade de embarcações. Próximo. Bom, a nossa missão é fiscalizar aquelas tarefas que eu mostrei no início, na nossa área de operações, nós chamamos de área de operações centro, que corresponde a essa área de jurisdição que eu acabei de mostrar aos senhores e senhoras, para garantir o cumprimento das leis e regulamentos em vigor e contribuir para a segurança da Copa do Mundo, FIFA 2014. Próximo. Nós estamos participando com a nossa Capitania Fluvial aqui de Brasília, a Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins, lá em Palmas, a Agência Fluvial de São Félix da Araguaia, em São Félix da Araguaia, e a Agência Fluvial de Imperatriz, na cidade de Imperatriz. Nós enviamos para esses locais um reforço de pessoal, também de fuzileiros navais e médicos e dentistas, para que, junto com as atividades de verificação de embarcações, nós também pudéssemos dar apoio às populações ribeirinhas dessas localidades. Aqui em Brasília, então, a Capitania Fluvial de Brasília está atuando aqui no Lago Paranuá, com uma intensidade maior, e ao sul, em Caldas Novas, na represa de Corumbá, Corumbá 1, né? Corumbá 1. Já a Capitania lá de Palmas está atuando no Lago Lajeado, lá em Palmas, na região de Palmas, e em Caseara, no Rio Araguaia, uma localidade a cerca de 260 quilômetros de Palmas, já no Rio Araguaia. Então, no Rio Araguaia e no Rio Tocantins. A Agência de São Félix do Araguaia está atuando lá na região de São Félix do Araguaia, no Rio Araguaia, mas também ao sul, Barra das Garças, é outra localidade escolhida para a sua atuação. Essas localidades foram escolhidas por serem as que têm maior movimentação e também onde ocorrem os maiores problemas em relação ao cumprimento das leis e regulamentos de salvaguarda da vida humana. Por favor. Imperatriz, ali na região de Imperatriz mesmo, e no Lago Distrito, aqui ao sul, perto de Babassulândia. São essas duas áreas que nós estamos atuando nesta semana. Bom, até o momento, nós interceptamos, abordamos, né, cerca de, esses dados estão um pouquinho desatualizados, já são cerca de 147 embarcações, 11 foram notificadas e 3 apreendidas. Porque essas notificações se devem exatamente a essas embarcações não estarem com toda a documentação em dia, com seus coletes de salva-vidas, seu material de salvatagem, ou, eventualmente, o condutor não ser habilitado. E, em determinados casos, principalmente quando o condutor não é habilitado, não tem nenhum condutor habilitado, a embarcação é apreendida. Nós, atuando com o IBAMA, lá na região de Imperatriz, aprendemos, aí fizemos a apreensão de diversas redes, nove ontem e hoje já mais um número idêntico. É uma época de defeso, né, nessas regiões, é uma época que não se pode pescar, principalmente com redes, e já atuando com o IBAMA foi possível detetar isso. Além disso, fizemos, aí, algum, até agora, atendimentos médico-assistenciais aos ribeirinhos nessas regiões, em torno de 53 atendimentos. Algumas cenas, aí, da nossa operação, aqui, operação com o IBAMA e Imperatriz, uma abordagem de embarcação no Rio Araguaia, tipo de embarcação que tem na área, né, aqui também no Rio Paraná, no Lago Paraná, no Lago Paraná também, com a utilização do etilômetro. Isso aqui foi um treinamento, um exercício, aproveitamos para conduzir um exercício com os bombeiros militares lá de Imperatriz, um exercício de afogamento no rio, de recuperação de afogados. E aqui foi essa cena da, quando dá, junto com a Naturantins, que é a agência de meio ambiente do Tocantins, foram apreendidas diversas redes, sendo utilizadas indevidamente nessa época do ano por pescadores. Bom, essa é uma apresentação sintética, né, do que nós estamos fazendo, e nós estamos agora à disposição para quaisquer perguntas, e também gostaríamos de, posteriormente, mostrar ou fazer uma demonstração de uma abordagem, de uma embarcação, o que é feito, o que é pedido, nós podemos deixar isso bem explícito. Muito obrigado. Em relação ao efetivo de homens, quantos vão fazer o trabalho durante os Jogos da Copa? Já tem isso definido nas cidades que vão sediar os Jogos? Vai aumentar, vai diminuir, vai manter a mesma fiscalização que tem hoje? O que você podia dizer para a gente, e aqui em Brasília, principalmente, o que vai acontecer? Nós estamos também aproveitando o deslocamento desses meios, dos navios, das embarcações, principalmente no litoral, principalmente nas cidades-sede que são litoral, como Rio de Janeiro, Salvador, Natal, Recife, por exemplo, para aproveitar que essas embarcações já estão no mar e também fazer um treinamento do que nós já vínhamos preparando para a Copa do Mundo desde a Copa das Confederações. Então, no ano passado, por ocasião da Copa das Confederações, já houve uma participação das Forças Armadas na questão de defesa externa, ou seja, não na questão que envolve a polícia. A polícia é responsável pela segurança dos jogos, da segurança dos eventos. E a nossa participação é de defesa em torno dessas áreas, ou seja, para que não ocorra, por exemplo, um ataque terrorista vindo do mar ou coisa desse gênero. Aqui em Brasília, nós temos uma situação muito peculiar. Ninguém imagina que vai ter um ataque terrorista vindo do mar, vindo do lago, teria que chegar no lago primeiro. Mas nós sabemos que pode haver alguma atividade até de pessoas que queiram chegar próximo das delegações e tudo mais. E nós temos os meios aqui para poder dar essa proteção no lago, principalmente dos hotéis, que teremos delegações aqui em Brasília, que receberão as delegações aqui em Brasília. Então, nós já fizemos essa atividade na Copa das Confederações e vamos repetir na Copa do Mundo. Com relação à quantidade de pessoal, eu não tenho aqui agora dados reais para te dar. O que eu posso dizer é o seguinte, os mesmos contingentes que foram utilizados na Copa das Confederações, que serviu também para um treinamento para a Copa do Mundo, serão utilizados na Copa do Mundo. E, lógico, com aperfeiçoamento do que nós aprendemos, do que deu certo, deu errado, na Copa das Confederações. Nós temos, e eu tenho conhecimento, é que em cada CDA, em cada área em que uma das Forças Armadas estará responsável por essa defesa externa, nessa defesa da área, de pontos sensíveis, por exemplo, de locais que geram energia, que geram imagem, que geram, ou seja, a infraestrutura em torno desses estádios que estarão sendo utilizados, terão uma proteção das Forças Armadas, que é o que está previsto já, o que foi feito no ano passado. Não sei te dizer agora a quantidade, mas posso te garantir que é, no mínimo, a mesma quantidade que foi utilizada no ano passado e é uma quantidade bastante considerável de meios, tanto de homens como de equipamentos. Sr. Meirante, hoje a presidente Dilma Rousseff falou lá em Alagoas que pretende reprimir as manifestações se elas forem violentas durante a Copa do Mundo. E, para isso, ela vai usar a Secretaria de Segurança Pública, a Força Nacional e, também, se for preciso, as Forças Armadas. Então, eu gostaria de saber até que ponto a Marinha está pronta para atender e de que maneira pode atender a presidente no caso dela pedir o auxílio das Forças Armadas, no caso da repressão às manifestações mais violentas. Bom, acho que todos vocês sabem que o emprego das Forças Armadas nessa situação é um emprego de GLO, é um emprego para garantia da lei e da ordem. Esse emprego, ele não é para ser utilizado, ele precisa ter, tem todo um ritual, né, e pode ser acionado pelo presidente ou por alguns dos presidentes dos demais poderes, ou ser solicitado pelo governador da área onde estiver ocorrendo o problema. A nossa tarefa, inicialmente, em relação à Copa do Mundo, principalmente, é de apoio e complemento às forças de segurança de cada Estado. Isso tem que ficar bem claro, né, nós não estamos substituindo essas forças. Se houver necessidade, se houver uma falha qualquer ou se houver uma surpresa qualquer que demande uma quantidade maior de pessoal e isso for determinado, né, por alguma dessas autoridades legais, as Forças Armadas estarão prontas para atuar. Tanto a Marinha, como o Exército, como a Aeronáutica, não tenho dúvidas quanto a isso. Eu não saberia dizer agora, efetivamente, de que forma, mas nós estamos treinando, nós temos o conhecimento desse tipo de atividade, né, aqui em Brasília, no Grupamento de Fuzileiros Navais, nós temos pelotões de controle de distúrbios que estão treinados, que estão sendo bastante treinados e estaremos prontos para atuar. De que modo, em que local, não sei dizer, mas o que eu posso dizer, respondendo sua pergunta diretamente, é que sim, nós estamos preparados para atuar. Bom, diariamente, nós inspecionamos embarcações em todo o Brasil, buscando, depois nós temos ali, inclusive, um decálogo de segurança do navegador amador, porque aqui na nossa região, o maior número de embarcações são de amadores. Os nossos rios e lagos têm pouca atividade comercial ainda. A medida que o rio Tocantins, por exemplo, for, a hidrovia do Araguaia e Tocantins for se desenvolvendo, essas atividades vão aumentar bastante. Então, nós temos hoje atividade comercial, realmente, de transporte fluvial, lá na região do Imperatriz, no rio Tocantins. Aqui no lago, por exemplo, nós temos pescadores profissionais. Então, tem alguma atividade comercial no lago, mas não é intensa. Na nossa região, nós temos cerca de 58 mil embarcações registradas nas capitanias. Só que na capitania de Brasília, são mais de 40 mil, que pegam toda essa região de Goiânia, de Goiás e em torno aqui de Brasília. No lago Paraná, nós temos cerca de 5 mil embarcações. São, na sua grande maioria, de esporte e recreio. E o que nós fazemos dioturnamente? Verificamos essas embarcações. Tem todos os itens de segurança, tem colete, está funcionando corretamente, O condutor é habilitado, ele tem a carteira de arraio amador. Se for motonauta, se for uma moto aquática, o condutor tem a carteira de motonauta, que hoje é diferenciada, exige um treinamento diferenciado. A embarcação tem seguro, é uma das exigências da Normã 03, que é a norma da Autoridade Marítima, que cuida de embarcações de lazer, de esporte e lazer. Então, além disso, nós verificamos, o condutor está conduzindo a lancha de uma maneira adequada, está longe da margem, está numa velocidade adequada. Se tiver uma velocidade muito alta, será que ele está, não bebeu, está em condições de conduzir a embarcação, por isso que nós utilizamos o etilômetro. Então, na verdade, é um policiamento que é feito nas ruas, só que nos lagos, nos rios e no mar. Então, esses são os principais pontos que nós observamos. Mas não é só isso, não é para simplesmente, ah, vamos multar, vamos prender. A intenção não é essa, a intenção principal é a divulgação, é a educação. Por isso que eu mencionei o decálogo de segurança do navegador amador, que são dez itens que nós constantemente divulgamos, e sempre que uma embarcação é abordada, ele recebe um panfleto com esses itens, com essas verificações. E a Operação Verão desse ano, que, na verdade, a operação que está sendo realizada agora, é uma intensificação, nessa semana, da Operação Verão, que está sendo desenvolvida no litoral todo, uma vez que a nossa Operação Verão é no mês de maio, junho e julho, que é quando nós temos uma atividade maior nos rios e nos lagos, essa Operação Verão, ela busca isso, busca incrementar, aproveitar, que aumenta o número de pessoas que vão para o mar, para os lagos, e intensificar isso, principalmente com a educação. Pronto? Rafael Cadeng, TV Band. Bom, Mirante, perguntar especificamente sobre Brasília. Durante a Copa do Mundo, vai haver algum tipo de restrição para os usuários no lago? Por exemplo, próximo aos hotéis, horário para estar na água, vai ter algum tipo de restrição? Vai ter sim. Isso já ocorreu na Copa das Confederações, e vai haver uma restrição, não de horário de uso do lago, mas simplesmente de um afastamento em relação à margem daqueles hotéis que estiverem sendo utilizados. Na Copa das Confederações, nós fizemos um afastamento, uma demarcação de 200 metros, se não me engano, 300 metros. Então, é simplesmente naquele perímetro evitar o tráfico de embarcações. O senhor já tem confirmado se vai ser essa mesma delimitação? Já tem as áreas dos hotéis que vão receber as delegações? O senhor já tem isso documentado? Não, eu não tenho isso ainda documentado, porque esse planejamento vai começar agora, no mês de março, junto com o Comando Militar do Planalto e outras agências, como Polícia Federal, Polícia Militar do Distrito Federal, Bombeiros do Distrito Federal, uma série de agências locais. Esse planejamento vai ser iniciado em março e, no mês de abril, haverão os treinamentos e vai ser feita a divulgação. Então, de que áreas serão essas, quais são essas distâncias, qual é o pessoal envolvido nisso? Esses dados concretos nós teremos, provavelmente, ao longo do mês de abril. O que eu estou dizendo aqui é o que aconteceu na Copa das Confederações e que, provavelmente, não vai mudar muito. Vão ter alguns ajustes, por isso que eu não posso afirmar números hoje corretos. Comandante, eu acho que o senhor já passou por esse assunto, mas, assim, dá para a gente entender, então, que a partir de abril, não somente essa questão da delimitação das áreas, mas também com relação ao efetivo, que o senhor disse que não tem um número preciso, então, só repetir para o senhor a pergunta. O senhor se recorda, pelo menos, um número aproximado do que a Marinha forneceu de efetivo e se esse número de homens também vai ficar acertado em abril ou um pouquinho antes? Na Copa das Confederações, nós utilizamos cerca de 300 homens da Marinha e, em torno, cerca de uns 3 mil militares no total, incluindo o Exército e a Força Aérea. Então, eu acredito que esses números se repitam, mas eu não sabia te dizer agora se é isso mesmo. Não, em Brasília. Em Brasília? Em Brasília, é. E os 3 mil militares? Só em Brasília. Mirante, é... Você tem uma série de... você tem aí uma proteção antiaérea envolvendo unidades do Exército que tem armamento antiaéreo para a proteção. Veja bem, nós não estamos falando aqui de ação policial, nós estamos falando de uma ação de defesa, defesa de uma área. Então, por isso que o número é grande. Tem unidades de defesa aérea, tem unidades de proteção contra NBQ, que é um terrorismo que pode envolver artefatos nucleares ou químicos ou biológicos. Então, tem um grupo que faz esse tipo de atuação. Tem proteção de pontos sensíveis, como eu falei, uma central de energia, uma central de água, alguma coisa nesse sentido. Então, é o mesmo modelo que foi utilizado na Copa das Confederações, vai ser repetido na Copa do Mundo e com uma revisão, com essa revisão, que já vem sendo feita, mas que vai ser colocada realmente no papel nesses meses de março, abril, como eu comentei. Tem alguma embarcação diferenciada que vai ser utilizada na Copa? Aonde? Aqui? Não, aqui em Brasília nós vamos utilizar as nossas embarcações, as nossas lanchas, as embarcações da Polícia Ambiental, as embarcações do Corpo de Bombeiros, nós vamos utilizar basicamente as nossas embarcações. Não há necessidade de trazer nenhuma embarcação de guerra exatamente para isso. Nós teremos nessas embarcações tropas embarcadas, fuzileiros navais, armados, que é suficiente para fazer a proteção que se imagina. E o resto do país? Aí sim, como eu falei, na costa do... Em Copacabana, por exemplo, vocês já devem ter visto diversas vezes, nesses grandes eventos, navios de guerra ali em frente, fragatas, corvetas, navios de patrulha, fazendo uma proteção ali de qualquer problema que possa vir do mar. Na costa do Salvador, em Pernambuco, nesses locais, teremos sim navios de guerra, fazendo uma barreira a qualquer tipo de ameaça que possa vir do mar. Mirante, Marcelo da Agência Brasil. Eu não sei se esse assunto foi abordado, eu cheguei agora há pouco, mas eu vou perguntar assim mesmo. O que motivou essa operação nesse momento? Foi alguma questão de urgência, de aumentar a fiscalização das embarcações? Ou é uma operação mais de rotina para preparar para a Copa do Mundo? Não, essa operação foi... Lógico que você, em alguns locais, tem formações de inteligência que determinam que seja aumentado o quantitativo de meios ou a intensificar das ações, mas essa operação foi motivada para que a operação verão desse ano, que agora estaria numa fase já de término, o verão está terminando, mas que fosse feita mais uma ação intensa para que fique até como alerta, né, olha, eventualmente, porque isso é normal. Quando você não vai num determinado local durante muito tempo, as coisas começam a acontecer, né? Então, isto serve de alerta para ver que a maninha está aí atenta e que poderá fazer outras operações desse tipo ao longo do ano, dependendo da necessidade. O efetivo que vai ser usado agora são 60 mil homens. Isso. Esse número vai ser repetido na Copa, vai ser aumentado ou vai ser reduzido? Esse esforço que está sendo feito agora não envolve só os locais da Copa, né? São todos, como eu mostrei num dos mapas aqui, talvez você não estivesse aqui no início, nós estamos com navios, embarcações, lanchas, homens espalhados pelo Brasil todo, em toda a costa, todas, nós temos 59 capitanias, agências e delegacias dos portos, espalhados pelo Brasil todo. Todas estão mobilizadas para essa operação. Além disso, todos os meios distritais, os navios de guerra dos distritos navais, aqueles que os têm, aeronaves, etc., estão mobilizados. Então, essa mobilização é muito maior do que o que será necessário para a Copa, onde nós teremos apenas algumas cidades sendo utilizadas. Quantos homens vão ser utilizados na Copa do Mundo? Essa pergunta que já foi feita, eu ainda não tenho essa quantitativa, tá? Mas nós teremos, em breve, será divulgado, amplamente divulgado. Inclusive, vocês serão convidados aí para acompanhar nossos treinamentos aqui, para isso. Acho que a última pergunta que eu esqueci de falar. Explica para a gente como é que essa parceria com o Ibama e esse atendimento médico, doutorológico, ele não está presente em todos os pontos da Operação Amazônia Azul, ou está? Está presente na maioria dos rios e lagos onde nós estamos atuando. Não está presente no mar, mas isso já é uma tarefa, já é uma atividade que a Marinha desenvolve já há muito tempo, principalmente na calha do rio Amazonas e na calha do rio Paraguai, onde nós temos embarcações para fazer esse... São navios hospitais, conhecidos como iShop, são ações de assistência hospitalar e social, para atender a população ribeirinha desses rios. Então, lá na Amazônia, por exemplo, nós temos quatro navios hospitais, mas não só os navios hospitais estão fazendo essa atividade, os navios patrulha também, levam médicos a bordo, dentistas, e não é atividade só de atendimento médico, tem palestras, ensinam as crianças a escovar o dente, coisas básicas de saúde que são importantes. Aqui na nossa região, nós também fazemos essas atividades, com menor intensidade, porque temos uma quantidade de meios menor, mas estamos realizando, lá no rio Tocantins, a atividade de assistência hospitalar e social. Aquele número que o senhor deu foi do atendimento aqui na região? Aqui na região, é. Na região toda, encolombando Imperatriz, Palmas e Capitania de Brasília. Tem um número nacional de atendimento? Tem um número de atendimentos? Hoje de manhã, nós fizemos uma videoconferência, todos os participantes, e são cerca de 800 atendimentos até agora, se eu não me engano. Mas a gente confirma esse dado para vocês. É isso? 800. Cerca de 800 atendimentos até agora. Felipe Malta, do SBT. Para a Marinha, qual é o maior risco que Brasília e o Brasil estão sujeitos com a Copa do Mundo? Aqui vocês dão mais atenção. E aqui em Brasília, o Lago Paranoá é uma preocupação para a Marinha, ou vai ser uma fiscalização rotineira, que não vai mudar muito do que é todo dia? Vocês têm medo de um ataque terrorista aqui no Lago Paranoá? Por que a Marinha precisa se mobilizar aqui no Brasil? O que mais dá medo? Qual é o risco que a gente corre? Bom, primeiro dizer que medo nós não temos nenhum. Mas, você, quando realiza um evento de grande amplitude, como é a Copa do Mundo, como são outros eventos, como, por exemplo, agora as Olimpíadas de Inverno, que estão sendo realizadas lá na Rússia, Lógico que, guardadas as devidas proporções, cada país, cada região tem as suas peculiaridades, você tem que ter atenção para alguns aspectos, que, inclusive, é uma exigência até dos organizadores. Lógico, nós queremos, todo mundo quer que esse evento transcorra com segurança, que não haja incidentes, que não haja nenhum tipo de problema. Você me perguntar, será que nós teremos um ataque terrorista no Brasil, em algum local? Eu não sei. Qual é a probabilidade disso? Talvez seja baixa. Mas, nós temos que estar preparados para isso. Então, nós temos que nos preparar para tudo que for possível. Nós não podemos imaginar que determinadas coisas não ocorram, porque é no Brasil. Aqui no Brasil, nós não temos tradição, não tivemos até hoje, graças a Deus, um ataque terrorista. Até porque nós não sabemos, temos que definir o que é terrorismo no país, então, parece que agora vamos ter essa definição. Mas, nós sabemos que se um agente qualquer, uma pessoa que esteja querendo tumultuar os jogos, soltar um gás qualquer no metrô, numa cidade ou próximo do estádio, alguma coisa, isso é um ataque terrorista. Isso pode acontecer. É lógico que ninguém espera que um sujeito chegue no Lago Paranoá com artefatos desse tipo, sem passar antes por outros pontos de verificação. As estradas em torno do Distrito Federal estarão sendo monitoradas. Os acessos ao Distrito Federal estarão, a cidade de Brasília estarão sendo monitorados. Então, não acredito pessoalmente que vá ocorrer alguma coisa grave no Lago. Mas, eu tenho que estar preparado para isso. Então, é por isso que nós treinamos e nos preparamos. Faz parte da tarefa dos militares se prepararem para o impensável que é a guerra. Nós não queremos a guerra, estamos trabalhando para que ela não ocorra. O responsável pela parte de inteligência desse grande complexo de segurança que vai ocorrer na Copa é da ABIN. A ABIN que é responsável por fazer essas previsões. Isso já ocorreu ano passado. Nós trabalhamos interagências no Centro de Comando e Controle do CDA aqui de Brasília. Nós tínhamos agentes da ABIN, da Polícia Federal, da Polícia Militar, do IBAMA, de todos os setores envolvidos com a segurança. Então, eles são os responsáveis por produzir essas informações de inteligência. É lógico que as forças podem e devem colaborar com isso e é o que nós fazemos regularmente. Comandante, qual que é o grau de interlocução da FIFA? Ela fez algum pedido, que passou via algum órgão do governo federal? Como é que é essa comunicação? Como que ocorreu na Copa das Confederações? E como que isso pode se dar até com a Marinha, esse planejamento aí nos próximos meses? Olha, eu não sei, eu não saberia te responder isso, não. A FIFA, ela se relaciona com o comitê que organiza a Copa, né? Ela não se relaciona com as Forças Armadas, nem com nenhum desses órgãos de segurança. Ela se relaciona com o comitê e o comitê é que repassa essas necessidades. Então, nós não temos nenhum contato direto com a FIFA. Você acompanhou a reapresentação da entrevista concedida pela Marinha sobre a Operação Amazônia Azul. A operação também tem como objetivo intensificar a fiscalização e reprimir crimes nas chamadas águas jurisdicionais brasileiras, além de preparar a Força Naval para a Copa do Mundo de 2014. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.